Minha gente, tudo bem com vocês, gata? No vídeo de hoje, eu vou tá saindo com a nega véia pra gente ir no shopping pra poder comprar creme, minha filha porque meu creme, ó, acabou-se, viu, minha filha? Nesse vídeo, eu também vou falar um pouco sobre como foi o dia do namorado, né, minha filha? Então, assiste até o fim e não esquece de se inscrever no meu canal, viu, gatas? Eu vou me arrumar aqui, vou tomar um banho, né, minha filha? E vou me arrumar, vou vestir esse vestido aqui, minha gente, ó ele é um vestido de São João vou mostrar ele de outro jeito, né? porque assim tá muito Eu comprei esse vestido no ano passado pra usar no São João e eu não usei aí fui pra pousada, vesti ele na pousada só que mesmo assim eu não saí com ele vesti, aí peguei, não me senti muito bem, tirei aí hoje eu vou vestir ele porque agora sim a gente tá no tempo de São João então eu vou vestir, viu, minha filha? É raro, minha filha, eu vestir vestido, viu? Meus vestidos é tudo curtinho os que eu tenho aqui, aqueles vestidinhos curtinhos que é acima do joelho eu ainda visto mas esse daqui ele é abaixo do joelho quando eu vestir vocês vão ver, né? Já me deu vontade de mandar a costureira tirar um pedaço dele talvez eu me acostumo mais porque eu vou vestir pra vocês verem, minha filha acabei de tomar banho, viu, gata? vesti o vestido o vestido é bonito, minha gente é eu que sou muito fresca mesmo sou muito brega vocês me veem mais de short short jeans, né? ou só aquele shortinho normal e blusa é essa roupa que eu gosto de vestir, viu, minha filha? que eu me sinto melhor ainda é short jeans e qualquer blusinha assim pra mim é baby look, regata, eu gosto aí quando se trata de vestido é babado pra eu usar o vestido, viu, minha filha? olha esse babado aqui não sei se ele combina comigo o que vocês acham, minha gente? olha, o babadinho ó, gata se ele fosse mais ou menos assim, ó mais coladinho né? e um pouco mais curto tipo assim deixa eu ver aqui se eu consigo botar um pouquinho mais pra cima e aqui deixa eu ver se eu consigo deixar ele mais curto olha só pra ter mais ou menos uma noção de como que aí se ele fosse mais ou menos tipo assim, gata eu acho que eu usaria ele mais vezes, né, ó desse tamanhinho e menos folgado menos rodado, né, minha gente? ele tá muito rodado, né, olha o que é que vocês acham? já me disseram muita gente já me disse que ele é bonito ele é bonito, minha filha é lindo só que é eu que sou muito brega mesmo, viu, minha filha? eu até às vezes eu fico pensando como seria se eu fosse pra um casamento qual roupa eu iria se eu fosse pro casamento porque eu não tenho nenhuma roupa, minha filha de ir pra casamento não, viu? eu sou muito brega mesmo vocês não imaginam não, minha filha aí tô começando a comprar umas roupinhas social aí pra ver se eu me acostumo a usar mas é raro vocês me ver por aqui minha filha com roupa social mas eu tenho umas ali e tô tentando me acostumar e esse vestido aqui vai ser uma tentativa e Maguila vai com a gente minha filha só ia eu e Negavé só que Maguila disse bem assim eu vou eu disse pra onde que tu vai Maguila só vai eu e Negavé compra creme coisa de mulher pra onde é que você vai ele disse não eu quero ir aí disse que vai só que ele quer ir pra lanchar minha filha espia tá pronto? não 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 você não quer você quer mais nada eu te regulei foi bora deixa eu tava brincando bora eu sei que você quer ir pra comer bora a gente come um pastel minha gente só aproveitar aqui esse vídeo pra falar pra vocês dessa árvore aqui que eu disse a vocês que eu comprei uma árvorezinha pra colocar lá na estante não foi? chegou hoje viu minha filha vou aproveitar esse vídeo já vou mostrar pra vocês também ó um vaso né minha filha é tudo artificial é a coisa mais linda é a grama minha gente olha como é lindo aí a pessoa bota aqui dentro olha olha minha gente que coisa mais linda não parece de verdade né minha filha quando eu vi aí tem ela de outras cores também viu minha filha tem ela toda verde tem ela toda com florzinha rosa porque aqui minha gente ela é tipo primavera né eu acho que tem cada estação do ano essa daqui eu creio que seja primavera né que é quando ela tá começando a a a florir né eu creio que seja assim né minha gente eu creio que ela tá ali essa ajeitando pra gente ir também e agora minha filha eu vou botar ela lá na estante eu fico pude você só vai vestir a camisa a camisa mesmo né é homem homem é fácil demais se arrumar só vestir a camisa e tá arrumado né ó minha filha como vocês viram né no outro vídeo aí vocês viram que eu coloquei esse jarrinho ali com esse ramo descendo até embaixo ali também aí eu tô pensando em comprar mais outro desse daqui pra poder encher mais né outro desse raminho aí pra encher mais né minha filha e esse bichinho aqui eu vou deixar ele aqui em cima ficou bonitinho agora minha gente deixa eu fazer assim ói ó minha filha ficou bonitinho agora não foi? combinou agora o charminho minha gente dizendo que não ia não porque eu regulei ele e aí eu convenci ele de novo só que ele tava com o charminho você não regulou mesmo? ia fazer o que? o charminho pra champu é porque eu saia pra comprar o shampoo o shampoo, creme o condicionador mas como você vai então a gente vai ter que rechar né porque você tu só vai só pra dar rolê não vai dar rolê né deixa de ter charminho você que tá com o charminho minha gente olha não eu sabia o que você ia fazer no shopping se não for pra comer qual jeito? e é né vou chamar a Uber viu? aqui não tem ninguém que vou pedir São João só eu só tu tá de cocinho e cordão só eu cocinho e cordão só eu eu acho que lá a gente vai achar mais alguém com roupa assim de São João mas o que importa é que a música tá tocando ah menina aí olha as meninas as vendedoras tá minha gente tá tem umas vendedoras ali com roupa de São João ainda bem porque era só eu que tava com essa roupa minha gente chegamos aqui na loja agora minha filha de coisa de cosméticos vamos lá ele não veio sem entender nada tá mesmo tá perdido né tá que nem menino novo pra onde me levar eu vou né vamos vamos olhar aqui olha minha escolha aí o teu eu vou escolher o meu o meu fica ali do outro lado achou minha gente a sensação que ela queria dessa daqui da sala online tira as caixas daí e bota mais pra cá não minha tu quer o que? uma coloração é? azul azul vermelho e a dessa marca que tu queria era? só que não tem azul minha gente ela queria levar um azul mas a gente vai ali em outro lugar deve ter ela já pegou ali o creme de pitiá dela só vai levar o creme de pitiá mesmo porque já comprou o condicionador e já comprou o shampoo e vai levar só o creme de pitiá e o hidratante né? isso é o que? óleo um óleozinho pra botar no cabelo um cremezinho minha gente esse creme aqui ela vai levar o pitiá agora vamos pra hidratação o meu cabelo meu gente ele tá muito fraco tô querendo recuperar ele que ele tá daquele jeito caindo não só mostrando aí esse cremezinho aqui minha filha eu uso ele pra recuperar né? também disse que faz crescer o cabelo e o bicho hidrata bem mesmo aí vou levar dois por causa do menino menina vem pra cá eu vou levar uma dessa daqui pra mim vou levar uma pra ela também porque ela descoloriu aqui o cabelo aí tem que usar uma hidratação bem consistente levar duas que é pra você não pegar o meu viu? porque ela tava pegando o meu tava ficando cenhado lá no meu banheiro aí tô levando duas da pequenininha essa da pequena tem até da grandona minha filha agora eu vou levar o condicionador e um shampoo e um shampoo também pra mim por isso que é bom ele vir já ficou ali guardando o lugarzinho na fila vai comprar pra mim é? não eu pensei que você ia comprar pra mim pro dia do namorado acho que foi por isso que tu veio 159 e tu veio eu acho que tu veio pra comprar meu presente não foi? tu não quer dizer qual foi meu presente tu comprou? rapaz meu presente do namorado pra me dar o que hein? agora que caiu a ficha você veio pra comprar o presente pra mim não foi? é surpresa né amanhã amanhã a gente sabe né? uma joia uma joia que joia que vai me dar? surpresa né? é de ouro é de ouro é joia rara a gente veio em outra loja minha filha aqui e a nega velha não achou o matizador que ela queria então não vai levar finalmente chegou a hora mais esperada por Maguila que foi aqui a praça de alimentação esperada por eu e nega velha também né minha filha que eu confesso pra vocês que eu já tava azul de fome meu bucho já tava roncando viu? eu ia tomar um sorvete acabei desistindo eu digo não vou esperar pra chegar a hora do lanche né? aí a gente saiu da loja já veio logo pra cá pedimos cada um combo que vem o pastel e um suco desse de 500 ou é 400 ml né minha filha a gente escolhe ou suco de laranja ou caldo de cana eu preferi o suco de laranja nega velha também e Maguila também né gata aí minha filha esse pastel a gente pediu de calambresa com queijo o meio de nega velha que ele vem calambresa vem um molhinho e queijo é bem gostosinho é bem recheado minha filha tive que partir ali o pastel no meio porque ele é muito grande aí eu parti no meio comi uma parte depois comi a outra né? e eu comecei pelo pastel nega velha também Maguila começou pelas coxinhas que a gente também pediu uma porção de coxinha né minha filha e ele começou pela coxinha e pelo como é o nome daquilo batatinha minha filha aí teve uma hora que eu disse Maguila vem cá cadê o pastel o pastel dele tava ali intacto enquanto isso o nega velha tinha terminado viu? e ele ali eu digo tu não vai deixar coxinha pra eu nega velha não foi aí foi que ele pegou e deu uma trela parou de comer a coxinha e começou a sacabar ali na batatinha dele e isso o pastel dele lá inteiro e eu só olhando pra fuça dele né? nega velha tava ali comendo também né minha filha aí quando a gente terminou de comer o pastel a gente já tava cheio né? e não queria mais comer a coxinha ainda tinha batatinha aí ele comendo né? aí eu disse Maguila me dá um pedaço só pra eu provar porque quando a gente vier de outra vez aí eu peço desse daí mas eu confesso pra vocês que o de calambreza é bem mais gostoso do que o que ele pediu o que ele pediu foi carne com não sei o que lá minha filha eu nem me lembro mais aí fui botei a batatinha pra dentro e o resto da coxinha como a gente já tava cheio aqui comendo foi ele tudo que ele queria eu vivo minha filha era aí essa frase coma Maguila que a gente não quer mais não aí terminei de comer sujei tudo que eu sujo tudo né minha filha mas tá bem eu limpo na hora de ir embora pra lavar ele sem a bolsa eu digo Maguila vem cá tu tava trazendo a bolsa e quando acabar na hora de votar tu fica se escondendo pra não levar a bolsa aí vai chega meu filho que você é o cavalheiro da história viu leva a bolsa quando chega mais na frente ele vê essa cadeira aqui diz que era uma cadeira ótima pra jogar diz que queria uma dessa pronto o bucho cheio né agora vai já dormir né não vai já dormir eu vi de barra na xer sim vamos gastar as energias vai ali pra esteira fazer 40 minutos de esteira aí você gasta as energias todinha eu garanto ó minha filha eu vou mostrar pra vocês aqui mais de perto minha filha Maguila quase teve um infarto minha filha não vou omitir quase teve um infarto quando ele viu o valor dessas coisas ele tá bom muito bem quando ele viu o valor dessas coisas muito bem é porque minha filha esses cremezinhos é caro mesmo de tratamento de cabelo e os bichinhos são bons mesmo por isso que é caro e eu duro minha filha eu duro uns dois meses com esse kitzinho aqui ó minha gente eu falo pra vocês que eu esqueci de comprar esse daqui depois eu voltei lá e tive que comprar que é o creme de pentear que eu uso toda vez que eu lavo o cabelo né uso ele como creme de pentear que ele é pra meu nome ele é um protetor térmico também né protege do sol aí comprei vocês viram como vocês viram lá né minha gente o shampoo o condicionador e isso aqui isso aqui é pra mim né esse daqui é o da nega véia e esse também da nega véia pra ela usar o cabelo dela que ela descoloriu isso aqui eu acho que é um é um óleo é um óleo aí ficou faltando a tinta minha filha ela não achou a tinta que ela queria comprar aí ela vai ter que ver na internet se ela encontra e Maguila não comprou o meu presente de aniversário de aniversário não o meu presente do dia do namorado ele não comprou comprou não comprou o que? oxi você é hoje que é pra dar é não é o dia amanhã eu quero ver agora não o dia amanhã dia dos namorados minha filha chegou Maguila já me deu o meu presente foi ali na casa do vizinho roubou as flores da casa dos vizinhos chega a estar molhado e me deu o mesmo brinco minha filha eu guardei o brinco que ele me dava todo ano só que eu esqueci de guardar esse aqui que eu tinha dois só que eu esqueci que eu tinha outro ele foi caçar o que eu guardei e achou o outro olha esse filho aí me deu o mesmo brinco que já é meu que eu já tinha minha filha que eu nunca usei eu nunca usei ele tá aqui no pacotinho eu não me lembro você tá usando ele não eu nunca usei não meu filho ele não ele nem decidiu eu nunca usei por isso que você ele sempre tá sempre no pacotinho e todo ano ele sempre me dá o mesmo ele dá o mesmo não esse aqui é mas é meu também é meu mesmo mas é meu mas é meu também agora você que eu ia acordar ia ter um café da manhã já tem café uma mesa assim bem sabe uma mesa bem bonita assim com comidas gostosas você se levantou cedo eu pensei que você se levantou pra organizar isso foi não foi? ah boa a joia a joia e é nem o café da manhã tu fez pra eu rapaz já tem café cara qual o café que tem de ontem de ontem feitinho olha tá meu café de hoje ele fez pra mim você tá se arrumando seu romantismo seu romantismo tá muito bonito viu pelo menos eu não chamei um presente de troço na próxima vez quando esse troço aquele brinco eu vou esconder eu vou lembrar eu vou caçar ali naquela na minha joieleireira joieleireira como é que se diz hein no meu negocinho de guardar joia na próxima vez eu vou caçar eu vou pegar todos os brinco que eu tenho assim lacradinho vou guardar pra ver se você não me dá o meu presente pra ver se você não me dá o que já é meu resumido eu ganhei o que? mais tarde eu lhe dou seu presente eu fico vendo a sua reação se você me der eu dou se você não me der eu não dou todo ano eu dou todo ano você me dá o que já é meu todo ano você só me dá o que já é meu olha aí minha gente o presente dele do dia do namorado trouxe ele pra almoçar fora não e pra tomar um banho de piscina ele tá me nudibriando você quer mais o que? eu quero eu quero esclarecer porque é que é o presente? poxa o presente que eu lhe dei foi só seu porque o que você vai dar vai servir pra todo mundo eu quero individual não o seu prato de almoço vai ser individual menino não se for de comer eu tenho em casa paga aí viu a internet tá lenta não chega lá chega lá o que Henrique? você me devolve eu te devolvo quando chegar lá mas menino eu já paguei o Uber você tá dizendo que o almoço não é presente então é mais justo do que você pagar eu iria pagar então pronto tive que narrar minha filha aqui a entrada porque tava rolando um som e a gente não pode colocar som no vídeo senão o YouTube ele bloqueou nosso vídeo disse que é direitos autorais então tive que deixar ele mudo pra poder narrar né minha filha aqui na entrada eu tava falando pra Maguila aprecia a paisagem tudo muito lindo a natureza tem coisa melhor do que ganhar um presente desse no dia do namorado ele disse isso não é meu presente não é a mesma coisa de eu lhe dar uma panela de pressão se eu for lhe dar uma panela de pressão isso é pra você cozinhar para o coletivo então esse passeio aqui é pra o coletivo ele disse olha minha filha pena que eu não pude deixar esse áudio minha gente eu queria tanto que vocês ouvissem o áudio dele falando hoje tem comida boa tá assistindo respire fundo pra você sentir cheiro do tempero eu não morro que nem peixe pela boca não olha em nada quem mais come tá aí menina olha respire fundo tá assistindo cheirinho de alho torrado de bife acebolado tem casa tem casa tem casa tem casa mas em casa quem fazer era eu aqui não é o que vou fazer não aqui eu só vou comer é mais um presente que eu te dou quem pagou foi eu eu ia pagar só que a internet tava ruim a conversa sempre é essa você já sabe disso você já sabe você já sabe disso minha gente ainda mais tá vazio tem ninguém olha a piscina é só sua tô cheio de dia do namorado ninguém não veio pra piscina não foi olha as três cadeiras esperando a gente olha gata tem ninguém aqui ninguém mesmo na piscina minha gente olha só nós aqui eita que maravilha que a gente nem queria não era piscina azulzinha limpinha é hoje bota a minha também ali hoje é dia do namorado hoje é dia do namorado porque que não tá cheio pra você que tá topado hoje aqui olha sério mesmo eu vim pensando eu vim pensando vai tá topado mas é porque é um feriado que não tem no calendário né sai pra onde vai se molhar olha como ele tá certinho vai se molhar no chuveiro pra depois se jogar mas é mais lindo mas é mais lindo e aí 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 aqui ó a Aguila pegou a mistura quase toda mas tá tudo bem que eu já vi o namorado pode né tem mistura mas só os pedacinhos que ele deixou para mim eu vou mostrar as coxas completas ele pegou tudo deixa só esse pedacinho assim para mim pequenininho e só tem uma coxa e agora o seu prato é coxa rapaz como é que você fala o negócio você sabia que eu vim atrás não sabia o que é que tu quer hein tu já quer minha sobremesa só um pouquinho doce de leite eu não meti o seu rápido e outro que ela dá não dá não rapaz só um culézinho vai no cá tem muito nem eu tô pronto nesse pai não tira o olho você não educado Jesus ó vai levar o pratinho vai deixar lá fazer a digestão na piscina minha gente vai não fazer não vai ficar só deitado né dá um tempinho né pode não comer entra na água faz mal e o tempo fechou viu minha filha olha vai começar a chover agora chegou algumas pessoas ali e aí o que vai lá para trás o rapaz deixa para dormir em casa para aí o sol saiu o sol já saiu a gente voltou a brilhar de novo ó aquela nuvem foi toda para lá o negócio ali minha filha casa comigo acho que é porque eu já vi do namorado né rica será que é por isso que tem essas coisas que tem que fazer lá né gente tá umas coisinhas de enfeite para quem quiser tirar foto eu acho as coisinhas de estrela cozinha do mar que a água do rio a água do rio quase que eu caia eu vim com tudo eu vim com tudo você não viu não que ia caindo foi cara velha essa aqui dá choque isso é isso o que mais então resumindo eu não vou nem trai não é que a caravela me pegue isso aí é o que é o que queimando os fiozinhos fiozinhos aqui de baixo esses fio que queimando é esses cordãozinhos olha minha gente que lindo o encontro do rio com o mar olha coisa mais linda o rio é lá em cima aí ele faz aqui essa cratera e vai para o mar simbora agora minha filha tá ficando de noite oi eu não olhei não os porcentes não olha aí guardei meu carregador também tava dando uma carguinha no celular né gente senão não tem como a gente pra casa com o celular descarregado teve como chamar o mais uma vez o sonzinho aqui tocando uma musiquinha tive que tirar de novo o áudio minha filha eu tava aqui me despedindo de vocês dizendo que eu já ia finalizar o vídeo e que foi muito bom esse passeio né gata e a gente tinha trocado de roupa porque a gente tava todo molhado e a gente já levou regulagem do ube umas três vezes já três vezes que a gente vai pegar o ube molhado e o ube não quer levar a gente porque a gente tá com a roupa pingando dessa vez agora a gente tá andando com roupa seca dentro da bolsa viu então gata não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar seu like um beijinho até a próxima Tchau